Neste período de estiagem, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, aumentam os casos de queimadas e incêndios florestais. Por isso, há importância de se prevenir as queimadas. Altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes. Combinação perfeita para a propagação das queimadas. Por isso, nesta época do ano, é preciso intensificar os cuidados. As queimadas trazem prejuízos não só ao meio ambiente. Elas podem provocar o desligamento das linhas de transmissão e interromper o fornecimento de energia em residências, indústrias, hospitais e outros serviços essenciais. Por isso, todos os anos, a empresa Furnas Centrais Elétricas promove campanhas para proteger os mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão de norte a sul do país. Campanhas de esclarecimento, de conscientização junto à sociedade para que ela não faça queimadas, não solte balões, que também é uma outra ocorrência que causa muitos prejuízos, não só ao meio ambiente, mas também às linhas de transmissão. Nas 334 unidades de conservação em todo o país, houve uma redução de áreas queimadas. No ano passado, foram 860 mil hectares atingidos por incêndios. E este ano, de janeiro até agora, foram 250 mil hectares. A gente aumentou as ações de prevenção para a proteção dessas áreas e estamos dando continuidade à formação dos brigadistas, formação dos servidores e adquirindo equipamentos, adquirindo novas tecnologias para fazer frente a esse problema. Para evitar queimadas, algumas dicas importantes. Nunca queime o lixo doméstico, folhas secas e entulhos. Não jogue pontas de cigarros acesas nos acostamentos de rodovias e regiões de matas. Acampou? Apague a fogueira com água ou abafe com terra. Ligue o 913, a gente vai estar à disposição. E não use o fogo nesse período agora. Vamos se proteger, proteger os nossos bens e proteger o nosso meio ambiente, que não é tão rico para a nossa vida diária. E não use o fogo nesse período agora.